Atenção! Você não deve ter sido informado sobre isso ainda, mas a prova de vida em 2024 já está acontecendo. É isso mesmo. Você pode perder seu benefício previdenciário a qualquer momento se não fizer isso imediatamente. Para que você não tenha sua aposentadoria bloqueada, se liga neste vídeo que vou te contar agora, a data e o que você precisa fazer para comprovar a prova de vida em 2024 e garantir seu dinheiro até o final do ano. Você sabe o que é a prova de vida? A prova de vida é um procedimento anual para comprovar que a pessoa que recebe algum benefício de longa duração do INSS está viva. Dessa forma, a Previdência verifica se aquele segurado está realmente vivo para continuar recebendo o benefício. Essa é uma medida essencial da Previdência para distribuir seus recursos de maneira correta. Para saber se ela foi feita, a pessoa poderá acessar o aplicativo Meu INSS ou ligar para o telefone 1-3-5 para verificar a data da última confirmação de vida feita pelo órgão. Lembrando que esses são os canais oficiais da Previdência, então é extremamente necessário que você tenha eles aí com você para entrar em contato. Todos os benefícios ativos do INSS de longa duração precisam da prova de vida anual, por exemplo, aposentadorias, pensão por morte e benefícios por incapacidade. Antes de te explicar quais passos você tem de tomar imediatamente para não perder sua aposentadoria, eu preciso saber. Você conseguiu realizar a sua prova de vida em 2023? Me conta aí embaixo, nos comentários. Essa informação é importante para que eu possa continuar te informando sobre a prova de vida de 2024. Você pode estar tendo dificuldades para realizar a prova de vida e seu banco não está te ajudando nisso. Por isso, vou te mostrar agora o que pode estar acontecendo, já que algumas pessoas ainda estão se adaptando a esse modelo de prova de vida que começou a ser implementado no ano passado. Mas fique tranquilo, com este vídeo você vai ficar bem informado e vai conseguir evitar o cancelamento da sua prova de vida. Eu te garanto, a data da prova de vida continua sendo o mês de aniversário da pessoa como nos anos anteriores? Sei que você deve estar se perguntando isso. E a resposta é sim, mas calma aí que eu te explico. A contar da data de aniversário do titular do benefício, o INSS terá 10 meses para comprovar a vida da pessoa. Caso o INSS não consiga reunir informações suficientes de comprovação de vida nesse período, o segurado ainda terá mais 60 dias para comprovar que segue vivo. É preciso ficar bem atento com isso, pessoal, porque o período começa a contar a partir da sua data de aniversário. Ou seja, o INSS tem até 10 meses para verificar que a pessoa está viva. E caso não consiga fazer essa comprovação, ainda tem uma carência ali de 60 dias. Aí vai uma dica. Apesar de não ser mais obrigatório, você deve fazer a sua prova de vida como nos anos anteriores. Ou seja, vá a uma agência da rede bancária ou use o aplicativo oficial. Então, caso você queira fazer a prova de vida como no modelo antigo, pode fazer sim normalmente. Mas lembrando que isso não é obrigatório. A obrigação de fazer a prova de vida agora é do próprio INSS. O que acontece se o INSS não conseguir fazer a comprovação de vida apenas com a comparação de dados? O beneficiário será automaticamente notificado via canais remotos ou notificação bancária para que realize algum ato de forma que seja identificado em alguma base de dados constantes na portaria que regulamenta a mudança. O segurado terá 60 dias. Após a emissão do comunicado, para realizar alguns dos atos descritos na portaria, como, por exemplo, realizar a prova de vida pelo meu INSS, é preciso prestar bastante atenção se você receber esse contato pessoal, porque são apenas 60 dias para realizar a prova de vida. Então, fique atento. Se nesse prazo não for identificada nenhuma ação na base de dados, ou mesmo se a pessoa não conseguir atingir um pacote de informações mínimo para realizar a prova de vida, o INSS programará automaticamente uma pesquisa externa, que será realizada por servidor do órgão para localização do beneficiário. Para que essa pesquisa externa seja bem-sucedida, é muito importante que o endereço e o contato do segurado estejam sempre atualizados no aplicativo. Lembrando que há uma portaria que regulamenta procedimentos do Instituto Nacional do Seguro Social para comprovar a vida dos beneficiários. Conforme estabelecido nessa portaria, desde 2023, cabe ao próprio órgão verificar se o beneficiário segue vivo e eu vou te falar como isso é feito agora. O órgão passa a ser responsável por comprovar se a pessoa está viva ou não, e isso será feito utilizando um sistema de comparação de informações em diferentes bancos de dados. Antes, o próprio beneficiário era responsável por fazer a comprovação da prova de vida. Indo presencialmente até uma das agências da Previdência, agora essa medida se inverteu. O próprio órgão fica responsável por realizar a comprovação através do banco de dados armazenados num sistema. Serão considerados válidos como comprovação de vida realizada, as informações ou base de dados elencados no artigo 2º da portaria que instituiu essa medida, realizados ou atualizados nos 10 meses seguintes ao mês de aniversário da pessoa. Os dados são os seguintes. Acesso ao aplicativo Meu NSS com o selo ouro ou outros aplicativos e sistemas dos órgãos e entidades públicas que possuam certificação e controle de acesso no Brasil ou no exterior. Realização de empréstimo consignado, efetuado por reconhecimento biométrico, atendimento presencial nas agências do NSS ou por reconhecimento biométrico nas entidades ou instituições parceiras, atendimento de perícia médica, por telemedicina ou presencial, atendimento no sistema público de saúde ou na rede conveniada, vacinação, cadastro ou recadastramento nos órgãos de trânsito ou segurança pública. Prosseguindo com as informações necessárias, também servem atualizações no Cadúnico, somente quando for feita pelo responsável pelo grupo, votação nas eleições, emissão ou renovação de passaporte, carteira de motorista, carteira de trabalho, alistamento militar, carteira de identidade ou outros documentos oficiais que necessitem da presença física do usuário ou reconhecimento biométrico, recebimento do pagamento de benefício com reconhecimento biométrico, além de declaração de imposto de renda, como titular ou dependente. Então, pessoal, todos esses dados que eu citei aqui servem como comprovante para a realização da prova de vida. É importante você estar ciente de tudo isso para que a prova de vida seja realizada certinha. E você não perca o seu benefício, que, tenho certeza, é bastante importante para você e para a sua família. Deixe aí nos comentários se você já realizou a prova de vida nesse ano. Se tiver ficado com dúvidas, deixe elas aí nos comentários para a gente responder. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações e saberem tudo sobre a prova de vida. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. O INSS Sem Segredo trabalha dia e noite para você. E aí E aí E aí